Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, só avisar aqui pra vocês, tá? Dia 20 agora eu vou estar participando de uma copa, tá? Futebol, é, futebol, é, eu vou estar participando de futebol. Sim, eu jogo futebol. E sim, eu sou ruim. Mas enfim, eu vou estar participando de uma copa aqui no estado com vários influenciadores, é, é, repórter, vai ter youtuber, vai ter time profissional de Free Fire participando. Lá no canal do meu amigo Dom, o TV Pulsatio, tá? E se vocês quiserem me ver jogando, pagando esse mico, a partir do dia 20 lá no canal TV Pulsatio, beleza? Ele, inclusive, o canal dele tá aí na descrição como canal de parceiros. Então vamos lá aqui, como eu falei aí, como eu falei no título não, como eu coloquei no título aí, a gente vai pegar uma bagaça aqui, a gente vai pegar essa bagaça da... Da Neliel, mano, na moral. Primeiro faz aqui e tal. Boa, peguei mais aqui, né, pra... pra fazer o máximo possível, né? Já que eu não vou... Oxe, vai até o 60... Oxe! É até o 60 pra pegar ela, é. Tá, por essa eu não esperava. Não façam isso, galera, beleza? Tem tempo suficiente. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu tô agoniado e porque eu tenho que criar conteúdo, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu tô no 26, eu vou gastar esses 2.600 aqui. Porque de 10 em 10 tem um descontinho, entendeu? Pronto. Por enquanto, isso aqui. Vou comprar. Pay, ó. Ganhei isso aqui. Pronto. Vamos retirar tudo aqui, ó. Vem bastante coisa, ó. Entendeu? 20 fragmentos dela, né? Bora ver se já dá? Eu acho que não. Já sim. Oxe, dá pra pegar 60 fragmentos dela? É isso mesmo? Então, beleza. Eu só vou gastar isso mesmo. Tá ótimo. Vamos lá agora aqui. Vamos sintetizar ela. Que coisa bonita. Ai, não. Perdi o botão errado. Eu acho que é aqui. Ah, acertei. Tá aqui, né? Já pegamos ela e tal. Vamos aumentar a iniciativa. Vai aumentar tudo aqui, irmão. Vai aumentar tudo. Aí eu esqueci de compartilhar ela. Caramba. Nossa, eu devia ter compartilhado. Tudo bem, tudo bem. Acontece. Acontece. Mas agora que eu tô zerado de gold. Vamos upar ela. A gente vai fazer uns testes com ela aqui. Num vídeo e tal. Ver se ela é tudo isso mesmo. Tenho bastante fragmento aqui. Bastante fragmento não. Bastante XP aqui de 30k. Vamos botar ela no 60, tá? Pronto. Agora a gente melhora aqui. O que der pra melhorar, né? Tá. Eu vou deixar ela assim. Né? Porque eu tô upando... Eu upo ela logo. Porque eu tô upando aqui o Yamamoto, né? Caraca, é muito personagem. Ele é o Yamamoto. Porque eu tô upando o Yamamoto. Ah, mas falta muito. Não tem problema, então. Vamos upar ela logo aqui pro Azul mais 2. Pra deixar ela top. Demorei pra apostar porque eu fui votar, né? Exercer meu... Meu trabalho aqui. Né? Pra ver se um dia o dólar abaixa, né? E aí a gente possa comprar as coisas baratinho. Né? Pra mim não... Não ficar reclamando. Taxa de cura aumentada. Vamos colocar aqui agora. Uma Warzone da hora nela. Eu acho que eu tenho... Ó, eu tenho vários Warzone aqui. Não tô usando essa aqui. Pra ela. Pronto. 1.500 aumentou. Caramba. Ó, vamos tirar essa aqui também. Vamos colocar essa aqui do... Depois eu ajeito isso. Toma. Será que eu ainda tenho alguma outra? Parada? É... Não. Tenho não. Então tá aí. Depois eu dou uma ajeitada melhor. Só pra aumentar o Power. Mais 5.000 aqui, ó. Ainda tá difícil, mano. Não sei o que esse leão fez, não, mano. Na moral. Ele aumentou muito. Aumentou muito mesmo o Power dele, cara. Tá. Equipe... Arquivo. Pronto. É que eu não tenho nenhuma específica pra ela. Putz, é sacanagem. Mas não tem problema. A gente vem aqui. Pega os goldzinhos e tal. Pronto. Vem aqui na mochila e abre, né? Ah, é. Lembrei que eu tenho um monte de... Desse do roxinho, né? Tem um monte aqui, pô. Peguei no evento, né? Então vai dar pra upar bastante. Arquivo. Upei ela aqui, né? E agora a gente upa aqui também, né? Pra aumentar bastante o Power. Vai dar uma aumentadinha legal no Power. Ó. 800. É bastante, pô. Ajuda isso. Pronto. Tem um biquíni pra colocar nela, né? E os docinhos. Vou aumentar aqui o docinho. Vamos deixar ela logo azul. Pra ficar filé. Espero. Acho que não vai dar pra me colocar com ferro wrap, né? Mas a gente vai depois usar o resto que tem aqui. E já vai dar pra me colocar, começar a upar os outros, hein? Vou colocar esse roxinho aqui logo pra upar ela rápido. Pro vídeo não ficar tão longo. Pronto. Prontinho. Acho que eu já tenho que colocar o resto, né? Acho que eu já tenho todos no 10, né? Opa, não. Pera. Tem. É. Esse aqui tá no 5. Aumenta. Oxe, aumentou demais. Um livro. Só um. Pronto. Caraca, 1200. Ele aumenta. Muito. Ó. Vou botar tudo no 10. Pronto. Será que foi tudo no 10? Epa, tem uma aqui que tá 1. Ah, ela, né? Mas vamos procurar os outros que estão no 5. Aqui. Pronto. Ai, meu Deus. Pulei muito. Conhecidos. Será que é esse o nível? É. Não. É esse mesmo. Tem que aumentar. No 5. Tem que colocar no 10. Pra aumentar bastante a iniciativa, né? Porque é pra quando chegar a batalha de servidores, né? Tá padrão. Amigo. Conhecido. Aumenta também aqui. Pronto. Grimmie Joe aqui. Vou botar conhecido também. Aumenta aqui e tal. Pronto. Conhecido o loopy. Vamos aumentar também. Pronto. Tudo também. Dá um favor up aqui. É. Vai aumentar o 800. Então eu vou usar um azul desse. Pronto. E um verde. E mais um verde. Pronto. Olha, esse aqui tá 8. Não tem? Então a gente usa um desse que eu acho que vai pro 10. Não, não foi? A gente usou o azul agora. E um verde. Pronto. Pra economizar o máximo, né? Eita. Esse aqui já tá nível 30. Amigos. Conhecidos. É. É. Esse aqui é amigo. É. Só falta ela aqui, então. Tá. Todos é... Todos como... É... Amigo. Né? Conhecido mais 10. Será que eu passei do meu rival na iniciativa? É. O meu rival é... Cadê ele? Leão. Aqui. O Fujimoto. Tá com quanto de iniciativa? É que nem dá pra me ver. Eu tenho que atacar pra ver iniciativa. Olha aquele. Ai, 1400. Não passei não. Tô longe. Mas eu vou tirar um tempinho pra passar dele. Vamos colocar aqui ela aqui pra atacar. Aumentar aqui. Pô. Agora sim. 70k. Ela vai aumentar bastante, ó. 71k, mano. Será que tem mais alguém que aumenta com ela? Acho que não. Talvez o Screamy Joe. Acho que aumenta, né? Ou o... Neutron, né? Acho que os Neutron devem... Ó. Amante de Mangá. Nem sabia que tinha aumentado. Ah, foi porque eu aumentei o Love um dia desse. Achei que o Neutron ia aumentar com ela, né? Mas não aumentou, não. Achei errado. Hum, quem é esse? Ah, sim. Por causa do Lupi, né? Combate de seis espadas e tal. Quem mais tem aqui? Acho que a Nele é o bebê. Amante de Mangá de novo. Roxinho. Aqui, ó. Espada número três. Com certeza. Espada número um ao dois. Olha aqui, ó. Tá faltando o... O Stark, né? Aqui, armadilha Ekemi. Ah, tá. Sabia que tinha que ter com o Noita. Tinha que ter, né? Não é possível que não ia ter. Tá aqui ele. Pronto. Ela também. Ah, mas ela já tinha, né? Eu que não aumentei. Eu que fui idiota. Tinha dois desses pra aumentar. Eu não... Olha, não aumentei nem o equipamento dele. Vou aumentar ainda. Pronto. Aumentei tudo. Acho que é só... Ah, não falta. Tá Nele é o bebê. Anel. Ah, não. Tá Nele é o mesmo. Achei que ele tinha colocado como o Nele. Pronto. Se eu não me engano, tem alguma coisa aqui? Arquivo. Artefato. Coleção. Não aumentou nenhuma coleção. Mas eu já tenho todas. Olha lá. A ajuda a Nele é o... O que é que falta? Aqui, ó. Eu tenho. Ah, falta aumentar a estrela, né? Se eu aumentar dois, eu ganho. Não. Não compensa. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal, beleza? E amanhã eu vou postar mais um vídeo de código. Então, ativa o sininho, beleza? Tamo junto. É nóis. E... Falou! E amanhã eu vou postar mais um vídeo. E...